Os rodeios fazem parte da história do estado, assim como da região do Alto Vale. E esse mercado não é só exclusivo dos homens não, as mulheres também mandam e muito bem. E eu fui conhecer uma verdadeira campeã de laço lá no município de Agrolândia. Juliana Sutil, 32 anos, estudante de pedagogia, mãe do Gustavo, esposa do Cristiano e filha da Dauzene e do seu Lauri. É, já deu pra ver que esta família vive junta e laça junta. Uma paixão que ultrapassa gerações. Na casa quase falta espaço para tanto troféu. Todos estes são da Juliana e mal dá pra acreditar que ela só laça cinco anos. Minha história, na verdade, já começou de família, mas assim, meu pai laça e meus irmãos, eu tenho quatro irmãos. E assim, no começo foi mais difícil, porque não tinha aquele incentivo total. Porque eu acho que era uma coisa mais homens, né? Daí até então, depois que eu casei, depois de dez anos casada, eu tive aquele incentivo, aquele empurrão e fazem cinco anos que eu estou laçando. Essa culpa boa é do marido Cristiano e imagina só onde eles se conheceram. Foi justamente no rodeio. Há quase quinze anos atrás, a gente acabou se encontrando na cidade de Itaió e onde é que tudo começou. Depois que a gente ficou junto, teve o nosso filho, mais pra frente ela resolveu começar, dei total apoio e estamos aí até hoje. Decisão acertada. O que ainda atrapalha mais é a parte financeira. Como os recursos são próprios, tem que escolher bem os rodeios. Mas quando eles têm a oportunidade... O estadual, ela sei em Rio Negrinho, que era bem mais longe daqui, que eu fui campeã estadual. E pra mim foi uma honra estar representando a região, o meu CTG. E fui campeã estadual e fui representar o brasileiro, o nacional que foi em 2017, em Querência Mato Grosso. Foi muito bom, uma competição bem difícil, mas valeu muito a pena. O troféu é exibido com orgulho. Terceiro lugar na seleção prenda adulta. E quando tem rodeio, vai a família toda. Você gostava mais de futebol do que de laçar? Sim. E depois, por que você mudou de ideia? Eu vi que eles começaram a laçar e que era muito legal. E daí eu entrei também. O que é mais legal, a vaca parada ou a vaca em movimento? A vaca em movimento. Você já conseguiu ganhar algum troféu que você gostou de ganhar? Sim, eu consegui ganhar o estadual, o primeiro lugar, com a minha equipe de laço piá. A gente é muito gratificante, né? Porque tanto eu, quanto ela, quanto o nosso filho, a gente vai e quando um ganha, é o mesmo que qualquer um dos outros ganhasse, né? Para nós é bem gratificante isso. E olha, o número de mulheres nos rodeios tem aumentado. Hoje em dia tem até moda equestre, especial para arrasar nas competições e nos bastidores. Quando eu comecei, faz uns 5 anos atrás, assim, que foi definitivo, assim, tinha duas, três prendas no laço prenda. E hoje em dia, tu vai num rodeio menor que for, tem umas 20, 30 prendas. Cada vez aumentando mais. As mulheres estão começando a dominar o laço também. Tempos atrás, tu não encontrava nada referente a, tipo, mulher, feminino, com roupas, algo assim. E agora tem bastante no mercado. Até moda além do rodeio, de vestidos e outras coisas, tudo tem bastante. Para 2018, a Juliana está com um novo projeto, dar aulas de laço, principalmente para as crianças, inclusive, e de forma ainda mais especial, para aquelas que têm algum tipo de deficiência. Em 2016, eu fui no estágio de pedagogia, num centro de educação infantil aqui no Rana Míssel. Eu levei, na verdade, duas vezes o cavalo para visitar. Uma no centro de educação e uma foi aqui no parque mesmo que eles vieram visitar. Eles ficaram, meu, alucinados de alegria, assim, muita felicidade. Dá para ver no olhar deles, assim, aquele olhinho brilhando. Até então, no outro dia que eu chegava lá no centro de educação, eles perguntavam, quando você vai trazer o cavalo de novo para a Juliana? Eu acho que isso é muito satisfatório, assim, sabe? E eu quero passar isso para as crianças também, esse amor ao cavalo e ao laço. Diz a história que o laço comprido surgiu no Rio Grande do Sul e mais como uma necessidade. Como não havia cercas para a contenção dos animais, a única forma de pegá-los era utilizando o laço. Dessa forma, o homem campeiro, até para sobreviver, foi se tornando um exímio laçador. Os homens campeiros fizeram do laço uma arte que foi sendo transmitida de geração em geração. Na família de vocês, o laço é uma tradição de todo mundo, né? Desde o tempo que eu tinha sete anos de idade. Aprendi a laçar com o meu pai. Mandava cabo de cabresto e laçava os burrichó. E naquele tempo não tinha montaria, não tinha nada, era laçada assim, sem nada. E daí passou para os filhos? Daí passei para os filhos e graças a Deus está tudo... Hoje tudo com o cavalo inchado, com freu, mas na minha época era diferente. Na minha época não existia nada disso. Era meio chucra a coisa. Eu estou no sangue o laço, mas tem muitas pessoas que não têm essa tradição de tempo. A pessoa tem que acreditar em si e principalmente tem que dominar o cavalo. Aprender a andar bem a cavalo primeiro, aí depois ter o domínio do laço, porque quando você vai laçar você tem que ter o domínio do laço e do cavalo. Então tem que ser o teu cavalo de confiança para estar laçando. E depois desta conversa surgiu aquela curiosidade. Montar, eu sei, mas quem disse que alguma vez sequer segurei um laço? O Tobiano, meu parceiro, sofreu. Um salve para os principiantes largos, mas muito largos na sorte. Ok, pescoço nem conta da pontuação, mas está valendo. Agilidade e raciocínio também fazem parte, né? Fazem parte também. E assim, o laço também é um pouco de sorte, porque assim, tem vários tipos de gado. Pode ser que na primeira laçada tu pegue um boi mais ligeiro, aí depois um boi mais devagar, um com guampa, um sem guampa. Então tu tem que ter o domínio de laçar. Tu tem que estar laçando a guampa do boi. Daí a bandeira é vermelha, que é o ponto daí. Se laçar um chifre só não conta? Não conta. Nem pescoço, é as duas, dois chifres do boi. E agora quem laça melhor, o pai ou a mãe? Os dois. Ela, né? Vamos garantir o nosso lado, né? É melhor nem entrar nesses detalhes. O fato é que dentro da cancha de laço não tem para ninguém. É bom ter a família toda participando do rodeio? Olha, e é no mundo que nós vivemos hoje, a única esperança que a gente tem para salvar a família é investir nisso. E quando um filho pedir um cavalo, um cachorro, um gato, dê para ele. Porque enquanto ele está entretido com um bicho, ele não está entretido com outras coisas, que hoje não está fácil mais de criar uma família. É viciante. Olha, é algo assim que eu não sei explicar. Acho que a gente tem um amor no cavalo e no laço. E assim, é algo muito bom para... Faz bem para a alma e para o coração. A minha pontaria foi mais ou menos, mas convenhamos que até que eu fui bem, não é mesmo? E eu já sou a primeira aluna da Juliana. Com certeza ela vai fazer bastante sucesso. E eu já sou a primeira aluna da Juliana.